Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje a gente vai analisar a música Preciso de Ti da Ana Paula do Aladão, ok? Então vamos lá! Preciso de ti, preciso do teu perdão Aqui a música começa bem suavezinho Preciso de ti E bem articulado, né? Preciso do teu perdão Bem suave, como a música, o comecinho de música precisa acontecer mesmo, ok? Tudo muito leve, muito suave Preciso de ti É que ela já fez um pouquinho Preciso, preciso Esse Não, não é preciso Preciso Não é força aqui, né? Sabe aquela vozinha que você tá aqui? É isso Preciso de ti, né? Preciso Você tem que treinar um pouquinho pra fazer logo de cara, senão você vai com alguns ataques de outro Preciso, né? Preciso Entendeu? Mesmo esquerda Mesmo esquerda Com uma costa, cansei a morar, mas assim tenho sede Com uma voz de sorriso, sabe? Você sorriso, sabe? Quando você tá falando alguma coisa super feliz pra alguém E você fica com essa voz aqui de sorriso, entendeu? Você não fica assim, você não fica falando entre os dentes Mas você fica com uma cara de sorriso E você sorrir enquanto fala, sabe? Tipo o que eu tô fazendo agora? Então É a mesma coisa, então É como se você cantasse como se estivesse sorrindo e falando, entendeu? Aqui, ela... Ela mudou aqui, né? Preciso Como é que ela chama? Preciso De ti Preciso De ti Deixar Deixou mais suavezinho esse ti O que é uma boa Porque esse i É um negocinho chato de fazer Porque é uma vogal tão pequenininha Uma vogalzinha tão espremidinha Que a maioria das pessoas faz com essa vozinha de iiii Mosquito, né? Preciso de ti Ficou horrível, né? Sem falar também que acaba com a tua garganta, né? Então o melhor que você faz é soltar o ar no iiii Como se você estivesse soprando iiii Preciso de ti Entendeu? Gasta ar no ii Pra ele não ficar preso E não ficar com o sol de mosquito, ok? Ai que eu tô dando as mãos Distante de ti, senhor Distante de ti, senhor Bem suave Tudo nessa voz aqui Dance Distante de ti, senhor Gostando o ar o tempo inteiro Já falei que a Swift tem qualidade em tudo, né? E aí a única Calma Anúncio Não dá um anúncio Da igual que eu quero esse anúncio Que aqui o vídeo é de outra coisa Peraí Peraí Mais que o ar que eu respiro Peraí Mais que o ar que eu respiro Peraí 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 Aí aqui Aqui ela fez uma voz um pouquinho infantilizada, ok? Dava pra fazer um pouquinho menos Dava pra fazer um pouquinho menos Mas ela fez um pouquinho infantilizada Talvez ela mesmo estivesse bem aquecida no dia e tal Mas fica bem assim, meio frio, né? Meio queijinha e tal, né? Então vou fazer aqui, vou ver se dá Deixa eu ver aqui como é que ela faz Que aí eu vou mostrar como é que seria melhor, ok? Como que sou melhor Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Soltar pra frente, ela segura um pouquinho Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Joga mais E é bom que você tá falando, né? Escuta o meu clamor Você tá pedindo, né? Então Escuta o meu clamor Joga mais Mais bela, melhor voz Mais que o ar que eu respiro Mais que o ar que eu respiro Né? Mais um agudo mais maduro, digamos assim, né? Você faz o fininho, o fininho mais maduro, né? Não faz assim Mas o ar que eu respiro Lembra que eu falei que o i ele é meio... Ele é chatinho mesmo, né? Que o i ele é um pouco complicadinho mesmo, né? Então você não pode fazer Mais um agudo mais que eu respiro Você tem que tomar cuidado com ele Joga ele pra frente Mais um agudo mais que eu respiro Joga pra frente Não faz assim que o i ele é meio Mais um agudo mais que eu respiro Entendeu? Desse jeito Joga pra frente Joga mais Solta mais, ok? Mas tá muito bem articulado Dá pra entender muito bem o que ela tá falando aqui Eita aqui, né? Ela foi lá pra Rodinho Não posso esquecer Aqui uma coisa que todo mundo tem que tomar cuidado Ela fez bem, tá? É... Todo mundo tem que tomar cuidado, né? Quando você tá lá pra Rodinho E depois você desce pro grave Uma coisa que acontece muito É as pessoas despencarem elas, né? Preciso de... Daí ele cai Tem que ser... Aqui como é que ela? Aqui como é que ela é? Essa parte? Não posso esquecer Não posso esquecer Tem que ser uma coisa desse jeito aqui Você pode jogar mais pra frente Mais pra frente Mas... Pra fazer um pouquinho mais alto Mas sempre nessa colocação aqui Não dá pra esquecer Ok? Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer O que fizeste comigo? O que fizeste? O que fizeste? Né? Aqui ela já tá numa região bem suave E aí ela sobe um pouquinho Deixa mais pra frente O que fizeste? Né? O que fizeste? Você tem que sentir o seu ar sem lugar Porque não a sua garganta, tá? Ah, agora o agudinho tá bem legal Tua misericórdia Tua misericórdia é sem fim Tua misericórdia é sem fim Agora esse agudinho dela tá bem soltinho Tua misericórdia é sem fim Apenas assim Como no lugar Ah, aqui fala assim Como... Aquele gol Como... Como... Transições Aí aqui ela diz Transições Ela jogou pra frente Transições Depois voltou pra voz levinha Então tudo aqui mais ou menos Nessa regiãozinha, voz levinha Ela já, aqui, pelo menos aqui Ela não tá colocando muita pressão Na voz, por enquanto Ela sempre suaviza Aqui tem que articular bastante Porque nessa regiãozinha aqui Que tá a música Como é que você vai passar A letra da frase, né Como é que é a mensagem da música Se você não articular Aquela articular Escuta o meu clamor Joga pra frente Escuta o meu clamor Né, entendeu Sempre tentando fazer com que as pessoas ouçam E falando Opa E falando Como se você estivesse falando Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Entendeu Abre mais Sempre ouvindo mais Preciso Porque aqui a música já cresceu A música já tá mais crescidinha Mas um pouquinho mais forte Não tá muito, tá Mas um pouquinho mais forte Então você pode espalhar um pouquinho mais a voz Preciso De ti É arredondando a voz Pra fazer esse o É bem bonito Quando você arredonda É assim Não vale a pena existir Se você também não cuidar Ainda não Não vale a pena existir Fica tudo arrastado Não vale a pena existir Suave Não vale a pena existir Entendeu Suave Sempre que você estiver num agudo E você cai pro grave Cai suave Nunca despega Não vale a pena existir Ah, é que ela fez um yoga Ela quebrou aqui a voz Fez até aqui depois do fluxo de ar E as luvas Que é Ela fez logo no começo da frase Então ela fez E a E A técnica do fluxo de ar Lembrando que é sempre Aumenta o fluxo de ar Diminui um pouquinho a vibração Ali das fregas vocais E depois Aumenta a vibração das fregas vocais E cobre o fluxo de ar com voz Tipo isso, né Que ela fez Entendeu Desse jeito Fica esquisito pra caramba Quando a gente faz isso devagar Mas Essa técnica aqui O yoga Ele também precisa de muito cuidado Porque é a mesma coisa lá Que eu falei De você estar numa nota aguda E de repente cai pro magra Pode ser que você caia E despeite a garganta E as Não joga pra garganta E as Tem que ser suave também O grafim tem que ser suave Ele não pode pesar na sua garganta Ok? Ok? Aqui também Na príncipe Quando tem muita letra Mas eu não vou desistir Aqui é uma parte assim Que tá fazendo a música crescer Mas eu não vou desistir Aquela coisa tipo Mas eu não vou desistir Sabe? Bem em Disney Mas eu não vou desistir Ou Disney Ou Sabe assim Essa Enfim Mais Motivacional Sabe? Essas músicas da Disney Mais motivacional Tipo assim Ou então essa Ou qualquer coisa assim Mas eu não vou desistir Entendeu? Então Mas eu não vou desistir Entendeu? Mas eu não vou desistir Tipo isso Aqui sustentação Sustentação Não pode ouvir Daqui Neste Aqui ela tá falando Então não tem muito o que falar Neste Aqui é um negócio lá que eu falei Aqui é mais ou menos a mesma coisa que eu já falei Aqui tem bastante troca de registro De agudo para o grave Sempre tomando cuidado com essas passagens Para você não despencar no grave E não Também depois fazer um agudo apitado também Parece um grito Que aí fica chato de ouvir Música O jeito de fazer esse Jesus aí Sem você prender na garganta em momento algum né Jesus Jesus Já deram o bico para ver Jesus E não deixe o mandíbulo aprender Tá? Deixa ele relaxado Eu vou avançar um pouquinho Porque aqui é mais ou menos o que eu já falei Tá? Eu vou avançar aqui mais um pouquinho Para ver se tem mais alguma ditazinha Que eu posso dar Ah tia Não está acabando agora Preciso de ti Preciso de ti Mais suave Porque está acabando né Então diminui um pouquinho o som da voz Mas não se grande Preciso de ti Preciso de ti Uma coisa que Jesus Mas assim Ai tá acabando né Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti É pra servir É pra servir É todo dia Que eu preciso Preciso de ti Aqui é meio que improviso Uma pessoa que faz bastante essa pergunta A Bruna Ela fala assim É como se empregasse enquanto cantasse Entendeu? É mais ou menos isso Ela vai incrementando a letra da música Com as coisas que surgem ali no coração dela na hora Preciso de ti 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 Mostra e aquilo Porque assim A música Ela se mantém assim Tirando aquelas partes mais improvisadas que ela faz Ela meio que começa a pregar assim na música E tal Fala assim Meio que dá uns improvisos e tal No meio da música Tirando essas partes assim Que mesmo não tem como eu ensinar É uma coisa que surge Entendeu? Mas enfim O geralzão assim da música É isso Entendeu? Bem suave Vamos ver ela terminando aqui Ok Abriu uma propaganda de novo aqui Vamos encerrar então por aqui a dica Ok Eu espero que vocês tenham entendido bem A dica aqui de como cantar essa música Ok Mas siga pensando em leveza Ok A música toda era bem leve Se você quiser botar um pouco mais pra frente e tal Joga mais ar Puxa mais ar Sente o seu ar gastando e não com a sua garganta Ok então Eu espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha dado pra entender direitinho O que eu quis passar Certo? Então até a próxima Eu vou deixar para entender o meu nome de Deus Eu quero dizer que o meu nome é umano Eu quero dizer que o meu nome é umano E eu estou me assustador Eu quero dizer que o meu nome é umano